Olá, começa agora o Jornal Panorama. Fique com a gente e acompanhe os principais destaques do Parlamento Capixaba. Comissão de Segurança realiza reunião extraordinária para tratar do uso de armas não letais pela Polícia Militar. Uma nova tecnologia de combate ao crime em breve pode chegar ao Espírito Santo. Trata-se de uma arma não letal, um laser ajustável e de baixa potência que a uma distância de 1.500 metros ofusca temporariamente a visão. A apresentação do equipamento que vem sendo usado nos Estados Unidos aconteceu durante reunião extraordinária da Comissão de Segurança. A ameaça não deixa de enxergar a coincidência do laser nos olhos, ela passa a não enxergar e esse efeito dura mais ou menos 30 segundos. O suficiente para uma abordagem mais próxima do policial até dar a contingência do problema. Ela vem de um contra o que nós precisamos, ou seja, uma arma com efeitos não letais e que não ofenda a integridade física do meliante ou do cidadão que está em uma atitude de revolta. Entre as principais opções de uso desse tipo de arma está o controle de rebeliões em presídios. Este produto poderia ser utilizado numa intervenção tática de um time tático entrando para intervir imediatamente no distúrbio para evitar algum dano maior tanto para o presídio quanto para o preso ou para o sistema penitenciário no geral. Atualmente as armas não letais utilizadas pela área de segurança podem causar danos à saúde. A nova arma atua direto na pupila e promete não prejudicar a visão. Esse sistema é seguro para os olhos. Apesar de a gente estar incidindo um raio laser nos olhos, isso não causa dano nenhum. Então é um produto seguro, testado, aprovado e isso dá segurança para o policial na hora do uso. Vários voluntários se apresentaram para testar a eficácia do equipamento. No momento você perde a visão. Se a nova arma for aprovada pelas forças de segurança, é possível que o Espírito Santo adote a tecnologia. Isso depende basicamente de uma recomendação dos policiais. Na medida que eles avaliem a utilidade, a necessidade do equipamento, o Estado está sempre aberto, principalmente se tratando de uma tecnologia menos letal. Poluição do ar causada por veículos motiva debates na Assembleia Legislativa. Mais tecnologia e menos poluição. Este tema esteve na pauta da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa em sessão especial para debater a aplicação da sétima fase do Proconve, Programa de Controle da Poluição por Veículos Automotores. Isso porque, em atendimento aos rígidos níveis de emissão de poluentes desta etapa do Proconve, todos os veículos movidos a diesel que forem fabricados a partir de 1º de janeiro de 2012 deverão chegar às concessionárias dotados de novos equipamentos, tecnologia moderna e um diesel melhorado. Ele é um combustível, pode-se dizer, mais limpo, que tem características que permitem o uso de novas tecnologias. Quando utilizado por essas tecnologias, principalmente, reduzem muito as emissões de poluentes. A tecnologia de motores muda completamente em relação ao que nós temos hoje. A eletrônica embarcada de todos os veículos foi alterada e nós temos agora os catalisadores. São peças grandes e o componente mais caro do sistema é o catalisador. Com esta iniciativa, o meio ambiente sofrerá um ganho considerável, a melhoria da qualidade do ar. Os veículos diesel, ele praticamente não vai ter emissão zero, mas vai ser uma emissão que a olho nu não se vê mais. Então, a título de ganhos ambientais vai ser uma norma altamente importante para o Brasil. Mas o que fazer com os veículos antigos que continuarão circulando pelas cidades? Tem projeto também para que o governo financie, porque você não pode simplesmente tirar um veículo desse, de um trabalhador e encostar para que condição nós vamos dar para esse trabalhador ter um carro mais novo, melhorar. Isso tem um programa também que está sendo desenvolvido e que, com certeza, ele tem que andar junto, senão o programa ambiental não está completo. O deputado Sandro Locutor, proponente da sessão, comemorou a iniciativa e anunciou os próximos passos a serem dados pela Comissão de Meio Ambiente da Casa em relação ao assunto. A questão de como tirar essa frota antiga das ruas, é uma discussão ampla com o governo federal, com o BNDES, inclusive a indústria de veículos automotores, os caminhões, os ônibus, já discutem até com o governo federal uma linha de crédito específica com taxa de juros mais baixa junto ao BNDES, para que possibilite também a esse caminhoneiro, por exemplo, que não tem uma empresa grandiosa, que ele também tenha condições de substituir o seu caminhão. O que nós temos que deixar claro aqui, que nós estamos antecipando uma informação, porque a maioria da população e até mesmo os transportadores do país não tem informação dessa legislação que já tem que ser cumprida a partir do ano de 2012, com um tempo aprazado para que atinja o seu ápice, mas nós temos que estar informando e trazendo essa discussão para a população. Começou a tramitar esta semana no parlamento uma proposta que pretende dar gratuidade aos aposentados que recebem até três salários mínimos do pagamento de IPVA. E o Jornal Panorama foi às ruas saber o que pensa a população sobre essa iniciativa. Confira agora no quadro Plenário do Povo. Acho ótimo, até que enfim vai ajudar o pessoal que ganha pouco. É um bom projeto de lei, só que devia ser estendido para mais quem ganha até uns 10 salários. Por que o IPVA está caro assim? Está muito caro. Para quem ganha tão pouco, é uma isenção do IPVA, mas vai ajudar na despesa dele, menos a despesa dele pagar durante o ano. Eu acho que quem recebe três a quatro salários mínimos não tem nem condição de ter veículo nenhum, então eu não acho válido. Teria que pagar igual a gente mesmo, porque se tiver o direito de dirigir, é mordomia. Eu acho bom, porque quando eu me aposentei, eu recebia sobre quatro salários e meio. Hoje eu recebo menos de dois. 28 de outubro é dia do servidor público. Para marcar a data, um evento foi realizado aqui na casa. Os servidores da Assembleia Legislativa se reuniram em momentos de confraternização no Salão Nobre da Casa para comemorar o Dia do Funcionário Público. O evento foi promovido pela Arsal, a associação representativa dos servidores da Assembleia. O presidente da Arsal, José Pimenta, está na casa há quase 40 anos e afirma que é uma pessoa realizada com o que faz. Eu costumo dizer que a Assembleia Legislativa é a extensão da minha casa, do meu lar. Eu gosto do trabalho e estou sempre na Assembleia Legislativa. A comenda do mérito Domingos Martins, a maior honraria do Legislativo Capixaba, foi entregue à deputada federal Rose de Freitas, a primeira mulher a presidir a Câmara dos Deputados. A parlamentar, que é vice-presidente daquela casa, recebeu a comenda no grau de grande oficial após solicitação do deputado Sérgio Borges. A mineira Rose de Freitas também foi concedida o título de cidadã espírito santense a pedido do deputado da Vitória. As homenagens foram feitas durante sessão ordinária, em que foi assinado o acordo para que a TV Assembleia seja transmitida em canal aberto. E por falar na transmissão da TV Assembleia em canal aberto, que deve acontecer em julho do ano que vem, o jornal Panorama segue com a série de depoimentos dos parlamentares sobre essa conquista para o Legislativo Estadual. O canal aberto é importante, principalmente para todos aqueles que têm anteninha em casa, vai pegar agora o canal da TV Assembleia. Eu acredito que nós temos, daqui para frente, trabalhar muito para a gente levar também para todo o Estado do Espírito Santo. Nós vemos isso com muita alegria, com muito bons olhos, e eu tenho certeza que o primeiro passo está sendo dado hoje. Todos os municípios da Grande Vitória receberão o sinal da TV Assembleia no primeiro passo. E no segundo passo, nós iremos estender esse canal para o norte do Estado do Espírito Santo e para o sul do Estado do Espírito Santo também. Eu acho que a Assembleia já melhorou muito nesses últimos cinco anos, e ela tem muito a melhorar ainda. E eu acho que esse é mais um passo, no sentido de a gente estar demonstrando ao povo do Espírito Santo o trabalho que é feito aqui. E esta edição do Jornal Panorama chega ao fim. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho